Olá gente, tudo bem? Eu sou o professor Haroldo. Estamos aqui retornando para mais uma aula de matemática. Estou acompanhado aqui da Vânia, a nossa intérprete de Libras, e vamos ver qual será a nossa aula de hoje. Medidas de temperatura, matemática, quarto ano, ensino fundamental, PET 5, quinta semana. Um assunto muito agradável. Medidas de temperatura. Quais seriam as habilidades que nós deveremos adquirir ao final desta aula? Deveremos reconhecer a temperatura como grandeza e o grau Celsius como a unidade de medida a ela associada. E utilizá-lo em comparações de temperaturas em diferentes regiões do Brasil, ou no exterior, ou ainda em discussões que envolvam problemas relacionados ao aquecimento global. Envolve muita coisa. Medidas de temperatura. Temperatura. A temperatura é uma grandeza física escalar que pode ser definida como medida do grau de agitação das moléculas que compõe um corpo. Quanto maior a agitação molecular, maior será a temperatura do corpo. Mais quente ele estará e vice-versa. Lembrando que grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Medidas de temperatura. Bom, o que ele acabou de falar ali, gente? É o seguinte, tá? As moléculas, geralmente, elas estão em repouso, tá? E quando você agita essas moléculas, tá? Tipo assim, ó, esfregando dessa forma as suas mãos, o que vai acontecer? Você vai perceber que a temperatura vai aumentar. E é isso que acontece com os corpos, tá? Quando você agita, entendeu? Essas moléculas, acontece um aumento da temperatura. Aqui nós temos, tá? O grau de agitação das moléculas. Essas moléculas aqui, elas estão mais tranquilas. Então, o corpo não está tão quente. Aqui já existe uma agitação maior. Percebemos aqui que a temperatura é maior, neste caso. A maioria dos países utiliza a escala Celsius como escala termométrica oficial. Ela foi criada no século 18 pelo sueco Anders Celsius e possui 100 intervalos. É por isso que ela é chamada de escala centígrada. Os valores adotados por Celsius para os pontos de fusão e ebulição são respectivamente 0 graus e 100 graus. Ou seja, a 0 graus, o gelo se transforma em água. E a 100 graus, a água, ela se transforma em vapor, tá? Medidas de temperatura. Aqui está uma representação de Anders Celsius, tá? E alguns experimentos que ele fez utilizando os termômetros. Bom, medidas de temperatura. São muitas as situações do dia a dia nas quais utilizamos a medida de grandeza temperatura. Para ferir uma febre, tá? Você usa um termômetro. Para assar pães e pizza, você tem que colocar num forno onde a temperatura é maior. Para conservação de alimentos e na previsão do tempo. Todas essas situações aqui, a gente utiliza a escala Celsius. Bom, veja aqui alguns elementos, tá? Esse é o termômetro, tá? Que a gente usa para ferir a temperatura, para ver se a pessoa está com febre. Aqui nós temos esse termômetro que fica espalhado nas cidades para indicar a temperatura ambiente. Este aqui é o termostato da minha geladeira, que eu fotografei e coloquei aqui para mostrar a temperatura da geladeira. E esse aqui é a temperatura do forno, tá? Mas hoje em dia, está muito usual este aqui, tá? Em quase grande parte dos lugares que você frequenta, entendeu? Esses lugares públicos, a pessoa utiliza esse tipo de termômetro. Ele é um termômetro infravermelho, tá? Ele não precisa encostar em você. De uma certa distância, ele emite um feixe de luz, entendeu? E ele afere a sua temperatura. A tabela abaixo mostra a previsão das medidas de temperatura mínima e máxima em graus Celsius nas cidades dos estados da região norte do Brasil. Belém, 24 de máxima, desculpa, 25, 24 de mínima e 31 de máxima. Macapá, 24, 36, Boa Vista, Palmas, Manaus, Rio Branco e Porto Velho. Essas são algumas capitais dos estados da região norte do Brasil. Bom, para não deixar a coisa no vácuo, eu estou representando aqui neste mapa quais são os estados da região norte do Brasil. Aqui nós temos o Acre, capital Rio Branco, Rondônia, capital Porto Velho, Amazonas, capital Manaus, Roraima, capital Boa Vista, Amapá, capital Macapá, Pará, capital Belém e Tocantins, capital Palmas. As medidas de temperatura, tá? A maior medida de temperatura prevista foi, tá? Então eu preciso observar essa tabela aqui, tá? Aqui eu tenho a temperatura mínima e em vermelho aqui o destaque é a temperatura máxima. Ele quer saber a maior medida de temperatura prevista foi de quantos graus Celsius. Então eu observo aqui, 31, 36, 36, 34, 34, 33 e 33. E a maior temperatura aqui é exatamente de quanto? De... Opa! 36 graus Celsius. Nas cidades de... Ele já deu uma das cidades, que é Boa Vista. Qual que é a outra cidade que está com essa mesma temperatura? É a cidade de Macapá. Ok? Vamos passar para outra atividade aqui. A menor medida de temperatura prevista foi de... Agora eu estou trabalhando com a menor medida de temperatura. Ela está representada aqui em azul. 24, 24, 24, 24, 24, 24. Eu tenho essas duas últimas aqui de 23 graus. A menor medida de temperatura prevista foi de... Ou seja, quantos graus? 23, 23 graus Celsius. E essa temperatura aconteceu em quais cidades? Na cidade de Rio Branco. Rio Branco. E também na cidade de Porto Velho. Então, essas cidades, elas marcaram a menor temperatura. Certo? A diferença, isso é muito comum, entre a medida de temperatura máxima e a medida de temperatura mínima, é chamada de amplitude térmica. Então, o que é amplitude térmica? Você vê qual que é a maior temperatura prevista e vê qual de Roraima foi de 12 graus. Pois, em Roraima, qual que foi a maior temperatura? 36 graus Celsius. Menos, qual que é a menor temperatura em Roraima? 24 graus Celsius. Deixa eu melhorar isso aqui. Aqui seria... Roraima. Boa Vista está aqui. A maior temperatura foi 36. A menor temperatura, 24. 36 menos 24 é 12. Está aqui, então, uma coisa que a gente chama da amplitude térmica na cidade de Roraima. A cidade com previsão de 24 graus Celsius, de mínima, e de 31 graus Celsius de máximo, foi de... Vamos observar quais são essas temperaturas. Em que cidade que aconteceu isso? 24 graus Celsius, de mínima, pode ser qualquer uma dessas três aqui. Tá bom? Belém, Macapá, Boa Vista, Palmas ou Manaus. Mas tem a máxima de 31. E a máxima de 31 está acontecendo exatamente aonde? Em Belém. A cidade com previsão de 24 graus Celsius, de mínima, e de 31 graus Celsius, tá? De máxima, foi de Belém. No estado do Pará, lá a amplitude térmica foi de... Bom, como que você calcula a amplitude térmica? Você pega a maior temperatura, que seria de quanto? De 31 graus Celsius, e subtrai da menor temperatura, 24 graus Celsius. Não é isso aí? E aqui você sabe que vai dar uma amplitude térmica exatamente de quanto? De 7 graus Celsius. Isso é amplitude térmica. Ok? Agora vamos passar para uma parte de atividades, alguns exercícios, tá? Esse exercício aqui é o exercício 3, da página 37, do nosso PET, tá? Volume 2, 2021. Observe o gráfico abaixo, que mostra a variação de temperatura durante 5 dias na cidade de Belo Horizonte. Tá aqui, tá? Veja, na sexta-feira, a mínima registrada foi de 15 graus Celsius e a máxima de 23. No sábado, 13 graus de mínima e a máxima de 18 graus. No domingo, a mínima foi de 12 graus e a máxima 19. Na segunda-feira, mínima de 10 e máxima de 22 graus. Na terça-feira, temos a mínima e a máxima de 23 graus. Vamos ver o que ele pergunta sobre isso. Em que dia ocorreu a maior temperatura? Bom, a maior temperatura, gente, ocorreu em que dia? Tá? Você observa que a maior temperatura aconteceu tanto na sexta-feira, 23 graus, quanto na terça-feira. Ok? Então, vamos lá. Responder isso. Em que dia ocorreu a maior temperatura? Bom, foi na terça-feira e também na sexta-feira, tá? Em que dia ocorreu a menor temperatura? Eu preciso retornar ao gráfico. As menores temperaturas registradas foram 15 graus na sexta-feira, no sábado, 13 graus, no domingo, 12 graus, na segunda-feira, 10 graus e na terça-feira, 9 graus. A pergunta é em que dia ocorreu a menor temperatura? Então, nós já verificamos que foi, peraí, na terça-feira. Qual a menor temperatura registrada? Bom, a menor temperatura registrada, nós já vimos que foi exatamente na terça-feira. E a menor temperatura registrada foi exatamente esse valor aqui, que seria 9 graus Celsius. Qual a maior temperatura registrada? Bom, a maior temperatura registrada, nós vimos anteriormente, 23, 18, 19, 22 e 23. Então, chegamos à conclusão que a maior temperatura registrada foi de 23 graus Celsius. Então, essa primeira parte está respondida. Em que dia ocorreu a maior temperatura? Tá? Então, repetindo. A maior temperatura aconteceu em que dias da semana? Foi na sexta-feira e na terça-feira. Ok? Em que dia ocorreu a menor temperatura? A menor temperatura aconteceu exatamente na terça-feira, 9 graus Celsius. Tá? Qual a menor temperatura registrada? A menor temperatura registrada foi exatamente na terça-feira, 9 graus Celsius. 9 graus Celsius. E qual a maior temperatura registrada? A maior temperatura registrada, a gente verificou pelo gráfico aqui, que é 23 graus Celsius. Leia as frases abaixo e marque V para as verdadeiras e F para a falsa. De sexta-feira para sábado, houve uma diminuição da temperatura. De sexta-feira para sábado, houve uma diminuição da temperatura. Bom, veja você, de sexta-feira para sábado, a temperatura mínima vai com certeza diminuindo. Tá? Não, mas ele fala temperatura máxima. Desculpe. De sexta-feira para sábado, houve uma diminuição da temperatura máxima. Uma diminuição da temperatura, não. Ela variou, tá? 23, 18, 19, 22, 23, então ela varia. Não existe uma diminuição, não. Então, isso aqui é uma proposição falsa. Terça-feira foi o dia que registrou a menor temperatura. Nós já vimos que terça-feira foi o dia que registrou a menor temperatura, o quê? Mínima. Isso é uma proposição verdadeira. No sábado, ocorreu uma variação de temperatura de 5 graus, tá? No sábado, ocorreu uma variação de temperatura de 5 graus. Seria 18 menos 13 igual a 5. Então, essa proposição aqui também é verdadeira. Ao passar do tempo, ocorre um aumento na temperatura mínima. Ocorre um aumento? Não, ela está decaindo, ela está decrescente. Então, essa proposição aqui também é uma proposição falsa. Leia as frases abaixo, tá? Isso aí foi todo o exercício que nós fizemos, que eu já coloquei ele aí, ó. Tá? Eu separei os slides. Não é isso aqui, ó? A maior variação de temperatura ocorreu na segunda-feira. Variação de temperatura aconteceu na segunda-feira? Olha aqui, gente. A variação de temperatura aqui, qual que é a variação de temperatura aqui? É 23 menos 15. E 23 menos 15, você tem exatamente quanto? 8. Então, a temperatura aqui variou 8 graus. A temperatura variou aqui quanto? 5 graus. A temperatura variou aqui quanto? 7 graus. Aqui ela variou quanto? 12 graus. Porque é 22 menos 10. A temperatura variou aqui quanto? Olha, é 23 menos 9. Não é isso aí? E 23 menos 9 dá um total de quantos graus? 14 graus. Não é isso? A maior variação de temperatura ocorreu na segunda-feira. Foi na segunda-feira que ocorreu a maior variação de temperatura? Não. Foi na terça-feira. Então, essa proposição aqui também é uma proposição falsa. O gráfico mostra um período de temperatura muito elevado, típico do verão. Ora, gente, essas temperaturas 15, 13, 12, 10, as temperaturas mínimas. E essas aqui já são as temperaturas máximas. 23, 18, 19. Isso é característica do verão? Não. A característica do verão é exatamente temperaturas em torno de 29, 30, 31 graus. Então, essa proposição aqui também é uma proposição falsa. Bom, o que nós aprendemos na aula de hoje? A escala Celsius para medir temperatura, o termômetro como instrumento de medição, as noções básicas de temperatura do corpo humano, compreensão dos símbolos, conceitos, sensação térmica, temperatura, interpretação de dados e variações de temperatura em tabelas e gráficos, tá? Basicamente, nós trabalhamos com gráficos de colunas, tá? Espero que vocês tenham aproveitado a aula. Não se esqueçam, entendeu? De se prevenir com relação a esse período que nós estamos vivendo. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho